Su favor, respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor. Vamos de novo! Não, eu não estou preparado pra te encontrar amor. Nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me causa dor. Se o sonho acabar, se afilandar, não vou aceitar facilmente. Tente me preservar, que a gente não vê, o coração não sente. Vou te admirar, se não vou vulgar, e não se exibir por castigo. Pois como perigo, os nossos amigos me verem chorar, não quero nem imaginar. Se você chegar e me encontrar, no samba, eu lhe peço um favor. Respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor. Nosso amor, o nosso amor. Se você chegar e me encontrar, no samba, eu lhe peço um favor. Respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor. Respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor. Que foi nosso amor. Que foi nosso amor. Legal, me dá um mim maior, meu cumpadi. Então essa se afilandar, Carlos Galhardi, eu sei que você está aí, meu cumpadi. Alô, Zorinho. Alô, Jofre. Se afilandar, depois a gente canta de novo e oferece com mais energia pra vocês, tá legal? Então vou começar a entrar nos pedidos de ontem. Pedidos de ontem. São muitos, hein? São muitos. São vários, hein? A gente vai cantar um pedaço de cada. Essa aqui foi gravada nos anos 90's, pelo meu cumpadi Marquinho Satã. Anos 90. Diz assim. Agora eu sei, que o amor que você prometeu, não foi igual ao que você me deu. Era mentira que você jurou, mas não faz mal. Eu aprendi que não se deve crer, em tudo aquilo que alguém nos diz, no momento de prazer ou de amor. Tudo bem. Sei que um dia vai e outro vem. Você ainda vai encontrar alguém. Pra lhe fazer o que você me fez. E aí... Na hora do sufoco sei que você vai me procurar. Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar. Por alguém de uma falsa consideração. E aí... E aí... Tu vai perceber que eu estou numa boa. Hoje eu ando naquela coroa. Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Sem ninguém. Mas a varista vida que vem para o ver. E aí... E aí... Duvido você desvendar e seguir o caminho. Das flores que eu derramei até o meu endereço. E tive um cuidado danado podando os espinhos. Pra você pisar. Sem se machucar. Pois é, vou ficar esperando aqui. O amor é quem vai te guiar. Quem há de tentar impedir. Se a gente nasceu pra se amar. E pelos quatro cantos dessa casa. Se tua felicidade chega. Já é. Se tudo voltasse como antigamente. Já é. Poder retomar o carinho da gente. Já é. Se for claro de Deus essa nossa união. Já é. Até fazer a vontade do teu coração. Fó maior, fó maior. Mais um pedido de ontem, hein? De que vale a vida se eu não tenho a sorte? Se a alma é fraca, pra que corpo forte? E pra que sorrir se não há esperança? E te ver surgir o dia da bonança. Do ferido a carne traz sabor do sangue. Se sentir-se como um barco atolado em um mate. A poeira pura me sufoca. E ainda vem você pra me mandar calar. A poeira pura me sufoca. E ainda vem você pra me mandar calar. Chove, chuva, traz o vento. Desafirando a maré. Pra acabar com a dor do mundo. A dor de quem Deus tem fé. E a chuva com o vento. Vem pra me fortalecer. E faz as amarguras de esquecer. E faz... E faz as amarguras de esquecer. De que vale, amor? De que vale a vida se eu não tenho a sorte? Se a alma é fraca, pra que corpo forte? E pra que sorrir se não há esperança? De se ver surgir o dia da bonança. Do feira e da carne traz sabor do sangue. Se sentir-se como um barco atolado em um mate. A poeira pura me sufoca. E ainda vem você pra me mandar calar. Poeira pura me sufoca. E ainda vem você. E ainda vem você. E ainda vem... Mais uma pedido de ontem. Dá um cibemol. Cibemol. Eu não sei se ela fez feitiço. Marca uma coisa assim. Só sei que estou bem com ela e a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana. Eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Tô meguiço por todo mundo. Eu deixei de ser pé de cana. Eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Sou meguiço por todo mundo. Vamos lá. Para de trabalhar. Levanto sem reclamar. E antes do galo cantar. Já vou. E a noite volto pro lar. Pra tomar banho e jantar. Só pômo duas no bar. Pasco. Provei pra você que eu não sou mais isso. Não perco mais o meu compromisso. Não perco mais uma noite à toa. Não trai nem troca minha patroa. Provei pra você que eu não sou mais isso. Não perco mais o meu compromisso. Não perco mais uma noite à toa. Não trai nem troca minha patroa. Eu não sei se ela fez feitiço. Não perco mais uma coisa assim. Sei que estou bem com ela. E a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pédica. E eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Sou meguiço por todo mundo. Eu deixei de ser pédica. E eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo. Sou meguiço por todo mundo. Aumentei minha fé em Cristo. Sou meguiço por todo mundo. Coisa linda. Vocês sabem que tem um pessoal aqui, ó. A Soraya dos Santos está dizendo que cada vez melhor essa live. Cada vez melhor a produção. A cada live vocês estão se superando, hein? Ela está comendo com uma feijoada lá. Maravilha. Muito obrigado, Soraya. Um grande beijo. Rodrigo Viana também está aqui mandando beijo pra gente. Perguntando quem foi que deu autorização pra eu vir aqui. Ele. Avisa ele, gente. Avisa ele. Ele autorizou. Agora, temos que falar também do Boteco do Zenate, né? Que fica ali na Avenida Tirson Alves Correia. E tem toda uma infraestrutura. Estacionamento. Área Kids. O Boteco do Zenate, gente. Olha, além de petiscos deliciosos. Tem infraestrutura, atendimento. E também está atendendo no delivery. O telefone do Boteco do Zenate tem aí, Cris? O Boteco do Zenate, não. Só falar o nome que ele já... Perfeito, então, Zenate. O pessoal já é conhecido, já. Obrigada, viu? Tem alguém aí que você queira falar, Cris? É o seguinte. Antes de eu falar desse pessoal, tem muita gente de fora. Eu recebi agora aqui o Homero. O Homero, que já foi um dos nossos patrocinadores. Está doando 10 cestas básicas. Corona Promotora. Está doando aí 10 cestas básicas para as famílias carentes. E por falar nisso, Mari, tem um QR Code aí pra quem quiser ajudar a banda. Exatamente. Tem um QR Code aí, gente. Vamos ajudar a banda aí, porque os músicos estão ajudando todo mundo com essas cestas básicas. E vamos ajudar os meninos aí. São muitos dias parados já, né? Então tem que dar uma força pro pessoal. A qualquer quantia que você puder, vai lá com o seu celular, doa. Tem um celular também, Zap da Solidariedade. Certo. Se quiser doar produto de higiene, cesta básica, só entrar em contato com aquele Zap. Esse que está na tela aí? Isso, esse que está na tela. Bacana. Então tem o QR Code e tem o WhatsApp da Solidariedade. Isso. Vamos ajudar, gente. Quem puder. Tem muita gente que pode. Vamos ajudar. Vamos dar uma força. Até com alimento mesmo, né? Produto de limpeza. Isso. Eu estou andando muito em periferia aí das cestas básicas que eu recebi. Inclusive, o Homero é um que ajudou muito a gente aí com muitas cestas básicas. E o pessoal está passando necessidade realmente. Não só o pessoal, como tem músicos que estão passando necessidade. Por isso, gente, vamos ajudar. Poxa, vamos ajudar, sim, né? O pessoal está voltando a trabalhar agora, né? Eu estou vendo isso pessoalmente, viu? O pessoal está voltando a trabalhar agora, mas os músicos ainda não. Vai demorar um tempo ainda. Então, quem puder dar essa força, né? Foram os primeiros a parar e os últimos a voltar. E os que estão ajudando mais ainda, né? Exatamente. Porque esse movimento todo de lives e tudo mais que está acontecendo, movimenta não só quem está aqui na frente das câmeras, mais o pessoal que está aqui também nos bastidores, o pessoal que está em casa acompanhando, né? Família dos músicos que acompanham, família nossa que está acompanhando, né? Todo mundo que dá uma força, não só de Araraquara e região, mas de outros países até, né? Essa live veio para o Brasil inteiro, pelo que eu estou vendo aqui. Então, só pôr o celular lá. Dez, vinte, quem tiver mil, dois mil. Então, gente, vamos ajudar, vamos dar uma força para essa galera aqui. Galera da Graxa, né? Tem muita gente precisando. Quero mandar um abraço para o pessoal de Joinville, Santa Catarina. Jairo Rocha. Pessoal de Curitiba, Bruno Cardoso. Sônia Coimbra, de Rondina, Campo Largo. Pessoal de Santa Catarina, Palhoça. Sergipe, Josiel. Pessoal do Mato Grosso, Duda. Pessoal do Paranaguá, Cassiano. Petrolina, Pernambuco. Juína, Mato Grosso. Abraço a todos os gaúchos que estão ligados na live. Olha que bacana, cara. Muita gente bacana. Estou vendo no YouTube também, ó. Simone, Luiz, Salles, Marcos Fortes, Renan, Soraya, já falei, Dani Gregório, Vitor Oliveira. Muito obrigada. Tem muitos amigos de vocês assistindo, hein? Ô, Julinha, a sua irmã Ângela, ela falou assim, ô Cris, eu não vi o abraço. Eu acabei de entrar aqui agora, ó. Ela falou assim, manda um abraço aqui para o Nan, as crianças, está todo mundo lá ligado em você, que é tudo fã seu. Bom, em especial, quero deixar um forte abraço no coração desse grande amigo, grande parceiro, camarada, o Nan. O Nan, um beijo no seu coração. A minha irmã Ângela. Alô, nega Ângela. Muita luz aí, tá? Um beijo a todas as crianças também. Vamos aproveitar. Muito obrigado pelo carinho. Juninho, vamos aproveitar e fazer a música da Ângela. Bora lá. Aí, Ângela. Aí, Ângela, aí. Negra Ângela. Esse é o respeito. Oferecer também para o Matheus, que está lá em Tapetininga. Nosso grande amigo Matheus do Choro, aos seus pais. Grande beijo a todos vocês. Aí, nega Ângela, para você. Você é o dom de um cantar de bamba. É a condição que eleva o meu samba. Fiel companheiro do meu dom musical ao som de um pandeiro. Do fundo de quintal, com você. Por todos os pagodes, a emoção esconde. Jamais termina ter você. Sempre nos meus braços. Corro pros abraços. Com divinas rimas. Com divinas rimas. Com você. Com você. Em todos os pagodes. A emoção esconde. E jamais termina. Termina ter você. Sempre nos meus braços. Corro pros braços. Com divinas rimas. Você é o dom. Você é o dom. Deixa eu cantar de bamba. É a condição. É a condição. E eleva o meu samba. Fiel companheiro. Do meu dom musical. Ao som de um pandeiro. Do fundo de quintal, com você. Em todos os pagodes. A emoção explode. E jamais termina. Termina ter você. Sempre nos meus braços. Corro pros braços. Corro pros braços. Com divinas rimas. Com você. Com você. Em todos os pagodes. A emoção explode. E jamais termina. Ter você. Sempre nos meus braços. Corro pros 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 braços. Não. Negrigência não. Se for apanhar. Meu violão. Cuide dele com carinho Toque nas cordas macias E tente cantar samba Sei que o início até pode ser difícil Mas fazendo um sacrifício Será bem recompensado Pois o samba marca como um giz É eterno porque é a raiz Pois o samba marca como um giz É eterno porque é a raiz Não quero dizer que viver é só sambar Mas sambar é viver, é saber se entregar Só o samba faz a tristeza se acabar Só o samba é capaz desse povo alegrar Ser sambista é crer com os olhos do coração Ser sambista é crer existe uma solução Tenho certeza de ter escolhido o que convém É se agradecer e sem menos preso a ninguém Aconselho a você que seja sambista também Aconselho a você que seja sambista também Ser sambista é crer com os olhos do coração Ser sambista é crer que existe uma solução Você que seja sambista é crer com os olhos do coração Você vai viver, escolhido o que convém É se agradecer e sem menos preso a ninguém Aconselho a você que seja sambista também Aconselho a você que seja sambista também Vai meu manjo Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou Mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor Não dá Depois do temporal Depois do temporal O som vai brilhar Pode não apagar O que aconteceu Tanta escuridão Pode tornar em vão A luz que acendeu Fora de ocasião Eu não vi o que já balou na meu cais Não adianta mais Correr atrás assim Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim 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 A esse grande músico Número 436 Telefone 3014-2770 Alex e Jussara Tem o meu papelão passando Tem tudo para o seu pet shop Tem tudo para o seu pet shop Um de nossos consultor Isso irá procurar por mim É isso irá procurar por mim Não venha 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 procurar por mim Galpão dos Estofados Galpão dos Estofados Também tem delivery Só falar com o Cláudio 3337-1473 E esses produtos portáteis Em duas horas É em Araraquara e Américo Gente Liga lá para o Cláudio O Cláudio é uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que ajuda muita gente Entendeu? É um cara assim De um coração enorme Está sempre com a gente na live Um grande beijo no seu coração Cláudio do Galpão dos Estofados Ó Cris Chegou presente para o pessoal de casa Chegaram os presentes Aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco CDs Do Carrapicho Rangel E do Juninho Barros Só que tem que compartilhar a live No Facebook No Youtube Para poder gerar mais engajamento E você ganhar o presente aqui com a gente Tá bom? Se possível fazer uma doação também né Mari? Com certeza Se puder fazer a doação Melhor ainda Agora se não puder Compartilha a live Que já vai estar ajudando bastante Bastante CD Esse CD eu tenho hein Carra Esse é bom E do Juninho também tem os dois Mais que um vencedor E o outro é do começo ao infinito Obrigado Compartilha aí com a gente então Que ajuda bastante Juninho Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui Que mandaram um abraço pra você De uma pessoa muito especial aqui Nada mais Nada menos Do que o prefeito Dessa cidade Aqui ó Tá aqui ó Senhor Edinho Silva Senhor Edinho Silva Um beijo no teu coração Tá lá curtindo viu Inclusive ontem Fez aniversário Fez aniversário Parabéns Edinho Um grande abraço Já já tem uma surpresa Do Edinho pra vocês Viu É segredo Quero pedir a palavra aqui Posso um segundinho Por favor né Então é o seguinte Olha Pra vocês que estão em casa Pra vocês entenderem melhor Há uns 5, 7 anos atrás Eu fiz um CD Com a produção Do meu grande amigo Kleber Carrapicho Intitulado Meu universo é o samba E nesse disco Eu tive a honra De convidar um rapper Eu não sei se esse é o nome Depois ele vai me corrigir Ele sei que ele Ele faz essas coisas maravilhosas aí Do mundo do rapper E aí eu convidei o William Ele se chama William Chacal E nós gravamos juntos Uma música Uma música chamada Africanizar Que é do Eli Silva Um arranjo do Emerson Do Carrapicho A rapaziada Arthur A galera tava toda lá tocando E aí encontrei com ele Essa semana E falei Vamos lá cantar esse som aí Pra galera conhecer Já que estamos nessa onda De vidas negras importam né Toda essa parada aí Eu gostaria que vocês Prestassem muito atenção Na mensagem da música O que a música quer dizer Aí depois vocês tiram As suas conclusões Tá bom Então agora Com você E pra você Diretamente daqui Da nossa cidade William Chacal Bate palma aí Nosso convidado especial Fique à vontade Meu cumpai Muito obrigado Pela Eu que agradeço Pela sua parceria Por vocês estar aqui com a gente Fala tu que eu tô cansado É uma honra Fazer parte desse momento Aqui com vocês Vidas negras importam Desde sempre E é com muito amor Com muita satisfação Que nós vamos Mandar esse recado Pra galera Pra geral que tá em casa Curtindo em segurança Beleza? E agora é o seguinte Eu falei certo É rapper Não tem nada a ver Eu sou um rapper Faço parte da cultura hip hop E a minha pertente É a música rap Dentro dessa cultura Legal Ok? Seja bem-vindo meu cumpai É uma honra meu irmão Sempre William Chacal Vamos que vamos Aumenta o volume dele aí Aumenta o microfone dele Pra todo mundo ouvir Todo mundo É isso Tá suave Tá suave Essa canção se chama Africanizar E está no meu segundo disco Meu universo é o samba Aham É Vivei em mim exaltado Um forte orgulho Porque corre nas minhas veias Sangue de escravos Escravos que lutavam Em busca de liberdade Liberdade que foi concedida A todos na terra Terra que tem raízes Da cultura africana Que tentaram matar E não conseguiram E aí eu pergunto Qual é a revolta Com a cor escura da pele A resposta Se cala A pergunta Jamais calará Por amor aos meus ancestrais E as orças da natureza Um canto clamado Vai ecoar Se esse é o momento De resgatar Honrar a memória De vários guerreiros Que sim pelos pretos Morreram ao lutar Morreram ao lutar E vamos continuar lutando Sempre morô Ei Viva zumbi dos palmares Que só vai Quilombola guerreiro Se rebelou No poder de ser negro Pelo negro lutou Quanto a injustiça De olhos azuis Que vivem entre nós E podia acabar Deus Paz no esforço Paz no esporte Cê sabe quem é Preto na dança Canta com o pé Nunca fale de quem Não sabe quem é Não 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 Vai Segura a boca Sai que ensina Negro cria Não copia Tem que permitir Falar de fé E verdade E viver nossa realidade Sem maldade Aí é com você Ei Jamais devemos esquecer De um passado sofrido Sofrido mais que nos seis livros A ti sou grato A beleza negra Pela naturalidade Resplandecente na negritude Sem se envaidecer Este foi o humilde canto Falado de um negro guerreiro Que respeita Cultua a cultura De sua raça Até o fim Axé A todos que se foram Nos navios negreiros Meu axé Em cada canto do Brasil Tem sangue Sua derruba Amada Construir esse país Nossos antepassados Lutaram aqui por nós Em prol De alguns ideais Que brilhasse aqui pra nós O sol Pra todos iguais Somos livres Faço questão De enfatizar Livres pra sonhar Lutar e concretizar Sou do elo Que não prende Fortalece essa corrente Sou Vem comigo Vou tocar aquele que gritou Negó Vem comigo Vou tocar aquele que gritou Negó Vem comigo Vou tocar aquele que gritou Meu axé Negó Vai na fé Negó Assim que é Negó De cabeça em pé Eu vou Meu axé Negó Vem comigo Vem comigo Meu axé Negó Vai na fé Negó Assim que é Negó De cabeça em pé Eu vou Meu axé Negó Assim que é Negó Ei, assim que é, nego Vidas negras sempre importaram Não é de hoje, irmão Isso não é modismo Antes de tudo, somos seres humanos Então temos que nos respeitar dessa forma, morô Com segurança, máximo respeito a todo esse time aqui presente É uma honra, uma satisfação Poder fazer parte deste momento E mandar esse recado que é tão necessário, morô Muito obrigado, Juninho Barros Muito obrigado, Carrapito Angel E a todo esse time maravilhoso Eu faço questão de enfatizar Salve total Africanizar Aqui quem tá falando é o Inan Chacal Me peço licença Pra compartilhar esse amor É meu axé, nego Vai na fé, nego Assim que é, nego E de cabeça em pé Nós vamos Junto e misturado Alô? Ló-l-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Pessoal tá mandando um abraço aqui a todos que defendem a bandeira do samba e do movimento afro aqui em Araraquara E também a Soraya tá falando que porrada, viva a zumbi e dandara, hein? Eba! Beijo também pra Alessandra Juninho do Centro Afro, ex-Centro Afro, né? Alô, Lê, beijo no teu coração, nós te amamos, Lê Alô, Nelsão, alô, Jefferson, alô, Peta, alô, família Tamo junto Quer ir, compadre? Quer ir na primeira? Vai na primeira Essa aqui vai pro meu irmão, Fernando, alô, Wallace, rapaziada Alô, Fer É um povo de cá pedindo pra não sofrer Sofre não Nossa gente ilhada precisa sobreviver Mestre Carrapicho, solta a voz, irmão E levantam-se as mãos pedindo pra Deus olhar Já não se vive sem farinha e pião, não há Não há Teria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira há de subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode novo eu voltar esta jogada no entorno do mar Tanta gente de bem só tem mal pra dar Será 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 Que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogada em tudo o mar É a nossa oração pedindo pra Deus olhar O 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 olhar Eu tô a bambu, tô lá ira já Se erramos sim, diga que mal há Vou para Cambi, para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Teodoro, Lebron, Madureira ou Vila Bidem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Lá em Paquetá, lá em Camará Perco a paciência, perco a estribeira Porco de saudades, porco de mangueira Eu não sei por onde, mas você se esconde Sim, São Cristóvão, Panela, Tichurão, Quintino e Alxim Deixa de maldade, tem a piedade Lá na ué, lá na ué Sirena Lá na ué Lá na ué Lá na ué Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso, não vai na de feitiço, seu social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer a vitória, somos heranças da memória Temos a cor da noite, filhos de toda a sorte, fato real de nossa história Sem preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer, tem risca da nossa identidade Sem preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer, tem risca da nossa identidade Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso, não vai na de feitiço, seu social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer a vitória, somos heranças da memória Temos a cor da noite, filhos de toda a sorte, fato real de nossa história Ser preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer, tem risca da nossa identidade Sem preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem risca da nossa identidade Num barraco na favela, pra esquecer o desamor Escrever a luz de vela, mais uma canção de amor Grande festa, grande festa No barraco do negro João, bandeira, cavaco e fiola Sobre a luz do lampião, grande festa Grande festa, o barraco do negro João Bandeira, cavaco e fiola, sobre a luz do lampião De alegria, dona Maria chorava Para o bebê que nascia, que aquela gente cantava Mesmo a pouco leite, a pouco pão Aquele bebê foi crescendo, vencendo a barreira desse mundo cão Fascinado por pandeiro, por cavaco e violão Com suaves sinfonias do piano do patrão Aquele bebê que andava, descansou na rua e ao léu A sobeia no Beethoven Chopin, porém preferindo o noel Foi assim se transformar, no singelo menestrel Aquele bebê que andava, descansou na rua e ao léu A sobeia no Beethoven Chopin, porém preferindo o noel Foi assim se transformar, no singelo menestrel Num barraco na favela, pra esquecer o desamor Escreverá a luz de vela mais uma canção de amor L Sé Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Åh, Clara, Clara Abre o pano do passado Tira a preta do cerrado Põe recongo no conga Anda, canta um samba verdadeiro, faz o que manda o mineiro, ó mineira Samba que samba, não bolo e que bolo, em bonina do balaio, molho e se bala no som dos tantãs Quebra no bala com o cheiro do cavaco, e de bola no bala com o maco, e se bala nos balagandãs Samba no meio que eu samba, o de lado vem naquele baboneado, porque também sou bababá Vai, cai no samba, vai, e o samba vai até este manhã Vai, cai no samba, vai, e o samba vai até este manhã Mulher, mulher, mulher Você não terá, meu amor Pode tentar o que quiser Já levou meu nome na macumba pra me amarrar Já tentou diversas vezes me prejudicar Mas minha cabeça é sã Porque Cosme é meu amigo e pediu ao seu irmão Quem é que é? Damião Pra reunir a garotada e proteger meu amanhã Meu amanhã Porque Cosme é meu amigo e pediu ao seu irmão Quem é que é? Damião Pra reunir a garotada e proteger meu amanhã Na verdade você nunca me pertenceu E quando foi seguir meus passos Foi dizendo que era eu Você não passou de um caso que nasceu por um acaso Seu amor não era eu Seu amor não era eu Quando teve a conclusão Que meu pobre coração não abrigaria você Passou de galunia Mas a pata tá de cós Que não deixou nem vai deixar Passou de galunia Mas a pata tá de cós Que não deixou nem vai deixar Passou de galunia Passou de galunia Mas a pata tá de cós Que não deixou nem vai deixar Passou de galunia Mais um, hein? Mais um Mais um, mais um O que que tem aí? O que foi só pegar no cavaquinho Pra ler o arpeio Seu poder que é que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele pere, pere, filme e dói que nem O que que tem aí? O que foi só pegar no cavaquinho Valeu, não vai ser, você não pode um cavaquinho Os homens não vai querer, velho velho, velho, venido aqui, né? Mulhau, cheira, velho velho, velho, venido aqui, né? Mulhau, não pode pegar, não, cheira Olha o Genésio ali, Genésio, a mulher do vizinho Sustenta aquele vagabundo Veneno é do meu cavaquinho Veneno é do meu cavaquinho Se alguém pisa no meu calo Vou ser um cavaquinho Pra cantar de galo, só pegar no cavaquinho Pra recupar ter segundo aquele pote um cavaquinho O sol está no cavaquinho, que vai pra quem me dói, que nem Mulhau, não pode pegar, não, cheira Agora eu quero ver Sabe o seguinte, sabe como eu gosto? Quando você fica em pé Quero ver se o cavaquinho chora Quero ver se o cavaquinho chora Olha a cara que vem A CIDADE NO BRASIL 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 Agora o telefone é 33242668 Muito obrigada Pessoal do Diz Que Capsamos Três Gente E Papo em Tudo Eu também tenho um patrocínio aqui Que está sempre com a gente Uma pessoa muito especial Que por coincidência é irmão do carrapicho Fernando Rangel Escritório de Contabilidade Grande Fernando Rangel Contabilidade Quem precisar ir abrir uma empresa Fechar Todo o processo de contabilidade Vamos ligar para o Fernando O Fernando é uma pessoa maravilhosa o Fernando já ajudou muito a gente com cesta básica, ele sabe muito bem disso, é uma pessoa de um coração enorme liga pra ele, 3319 7198 3319 7199 fala com o Fernando Rangel e também o Deivis Santiago o pessoal que fez a nossa arte o Deivão, grande Deivão só ligar pro Deivão, precisar de arte toda a parte gráfica aí, liga pra ele 981076925 obrigado Deivão, sempre pelo apoio Deivão privilegiado a Gilda, esposa do Ceci, também tá ficando mais velhinha hoje isso, a grande Gilda uma mulher sensacional que sempre deu o maior carinho, o maior respeito pra nós lá no nosso samba do Ceci Ceci também é um cara diferenciado Gilda, beijo no teu coração fala aí Cristiano, muitos anos de vida muita sorte, muita luz o Ceci é uma pessoa que tinha uma casa de samba aqui em Araraquara, que em breve ele tá vendo um outro local aí então a gente tem que tem que dar as mãos pra esse cara aí que sempre ajudou os grupos de samba gente então Gilda, você também é uma grande parceira saúde, viu hoje a gente tem que desejar é saúde pra vocês obrigado por defender essa bandeira do samba valeu Ceci, Gilda beleza, a gente sempre esquece de mandar um salve também de mandar um alô para nossos familiares, né a nossa mãe, dona Jandira ela falou assim nossa filho eu estava assistindo a sua live não sabia falar live não pode, hein Juninho não pode tem que mandar a vez pra todo mundo da família ei, dona Jandira você é demais o carrapicho minha mãe também dona Beth um grande beijo então, é dona Beth meu irmão Leandro também obrigado por tudo aqui meu irmão o seu irmão tá colocando aqui família Rangel comemorando 97 anos da vó Cida vó Cida, minha avó um grande beijo 97 anos tem o Douglas também irmão do carrapicho nunca vi você falar do Douglas mandou um abraço pro Douglas o Douglas é o mais novo o Guga famoso Guga um grande beijo amo você Guga é muita gente a gente não pode deixar de falar da família, né a família é um negócio muito louco beijo pra esposa do Juninho Amandona alô Amanda pra minha esposa Silvia pra minha mãe dona Maria toda a família manda um beijo pro seu esposo aí Filipão vou aproveitar mandar um beijo pro Felipe pra família dele que tá assistindo, né e aquela princesa que você tem em casa e a Hara com certeza e também vou mandar um beijo lá pro Chibarro que é onde minha família mora minha mãe, meu pai o seu Clóvis todo mundo conhece o seu Clóvis porque a gente no Domingão deixou a família lá pra vir trabalhar exatamente então a gente tem que mandar esse ó, tem um pessoal a Patrícia de São José do Rio Preto aqui tá assistindo lá fazendo um churrascão lá com a família lá então um beijo pro pessoal de São José do Rio Preto um beijo pra Mayara também e pra Luizinha e pra Luizinha também a Luizinha tá arrasando lá no YouTube né vem coisa boa da Luiz aí cabelo novo hein Carrá tô sabendo que vem coisa ótima da Luiz bora lá daqui a pouco a gente fala do Cochar todos todos olha lá rapaziada trabalhando há tanto tempo aqui atendeu um pedido ontem o pessoal pediu o público pediu essa música ela chama Naquela Mesa é o Sérgio Bittencourt que é o filho do Jacó é isso Lóia? Sérgio Bittencourt fez para teu pai Jacó do Bandolim tem que só lembrar a letra hein naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã mas dos teus olhos era tanto brilho e mais que teu filho eu virei teu fã eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto uma sala e um jardim se eu soubesse o quanto dói a vida essa dor tão doída não doía assim e agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto uma sala e um jardim se eu soubesse o quanto dói a vida essa dor tão doída não doía assim e agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim naquela mesa está faltando ele e a saudade dele e chora abandolim e a saudade dele e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma sala e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía sim E agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala no seu bandoim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Emocionante! O Cris, já temos os nomes? Emocionante, hein, gente? O pessoal tá gostando muito dessa música O pessoal tá chorando e lembrando dos familiares, né? Essa música é muito emotiva Já estamos chegando a uma hora e meia de live E tem muita gente, muita gente pedindo pra mandar beijo A gente tá esquecendo dos vídeos, tem homenagem pra eles É verdade, ó Enquanto isso, vamos compartilhando Que eu tô com todos os CDs na mão Já vamos começar o sorteio daqui a pouquinho, hein? Então vai compartilhando pra você ganhar os CDs do Carrapito Rangel E também do Juninho Barros, que estão aqui na minha mão Antes da produção preparar o vídeo aí Vamos mandar mais beijos aqui Pro Luíde, pra Luísa, pro Luca, pro Léo, pra Duda e pra Lorena São meus sobrinhos que estão lá curtindo O João Paulino falou Se der pra tocar o resto de saudade Eu gostaria muito de ouvir O pessoal também da família Gomes Badu, Ingrid, Giovanna e Luiz O Rodrigo Viana falou assim Pô, essa música que vocês tocaram Lembrou do meu pai jovem Me matou de verdade O Alessandro, do Samba Fest Também mandou um grande beijo pra vocês Alô, Lê, canalha O Júnior, JR Grande Júnior Que vai fazer uma live em breve aqui também no Cochar Som Aí, produção, vamos rolar um vídeo Muito especial Juninho Carrapicho Vamos prestar atenção aqui Que é um vídeo de uma pessoa muito importante Nessa cidade de Araraquara Eu gostaria que vocês Ovissem e vissem com muita atenção Solta aí, produção Primeiro Eu quero dar os parabéns aos artistas de Araraquara Pelas lives que estão sendo feitas Pela qualidade das lives Mas hoje eu quero dar os parabéns a dois artistas Que eu tenho o maior respeito Que são de padrão internacional Juninho Barros e Carrapicho Parabéns pela live de vocês Estarei assistindo Parabéns, Cris, pela força E eu queria pedir uma música Um clássico do Revelação Está escrito Valeu, prefeitão Obrigado pelo carinho Palavra do homem aí Parabéns, hein, prefeito Vamos lá Obrigado por estar assistindo a nossa live Vamos cantar para o senhor Está escrito do Revelação Vamos embora Obrigado pelo carinho De hoje e de sempre Muito obrigado As vezes a felicidade demora a chegar E aí é que a gente não perde o prazer de sonhar Guerreiro não posta, luta não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer, rapaz É dia de sol Mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que morrar Na vida é preciso aprender Se morre o que tem que plantar Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, pente o pé e vai no tempo Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, pente o pé e vai no tempo Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a tua hora Vem contigo a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não perde o prazer de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida precisa aprender Se colhe o bem que planta Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, pente o pé e vai no tempo Manda essa tristeza embora Muita calma nessa hora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, pente o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, pente o pé e vai no tempo Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, pente o pé e vai na fé Pode acreditar, pode acreditar Que um dia amanhã sua hora vai chegar Não pense que o meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Não pense que o meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Não quero que meu coração acabe assim Pois coração, quando uma machura meia Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão também dá castigo Não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão tem mais, né? Os habitantes da terra Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso prêmio divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus condição do perigo Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso prêmio divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus condição do perigo Deus lhe pague, Deus lhe crie, Deus nos abençoe Deus é o nosso pai, é o nosso guia Tudo que se faz na terra se coloca a Deus no meio Eu cantei, eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já declami e posti Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar Para não chorar Cantando assim eu vivo Sorrindo, não me distraindo Morrer A minha alegria Minha companheira de Uchi Jamais morrer, morrer A minha alegria Minha companheira de Uchi Tá guardiando os cantos Quem todos os cantos bota por quebrar Mostrando que ela tá serrinha E todos zambabá naquele lugar E essa cena é da antiga aleca Vida e não tem idade Desce pra cá pro asfalto E vem alegrar o povo da cidade Eu cantei, eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já declami e posti Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar Para não chorar Cantando assim eu vivo Sorrindo, morrer A minha alegria A minha alegria Minha companheira de Uchi Jamais morrer, morrer A minha alegria Minha companheira de Uchi E aí, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Vou pro serim Não tenho hora Se fecha a porta por dentro eu durmo do lado de fora Vou pro serim Não tenho hora Se fecha a porta por dentro eu durmo do lado de fora Vou pro ser e não tenho hora Agora eu quero ver se essa mal tá desenferrujada Quero ver Quero ver Se tá desenferrujada Eu vou Eu vou também Eu vou Eu vou Eu vou Vai lá, vai lá 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 no cacique e samba Não fique de marca Não deixe essa onda Teu barco já vai navegar Vou dar a portinha Vem cá, urbo de sem coco Estou preparando o jantar Tem pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Beijão sem tempero, é muita dura Vai, vai lá Eu quero ouvir esse contrabaixo do Emersão Quebrando tudo agora Quero ver Alô, meu baixo Escuta então, escuta então Se deixar vai até amanhã Eu quero ouvir essa cozinha agora Vai, cozinha Estamos tirando onda, né, garrapicho Estamos tirando onda Tirando onda Bandeiro tem um som maneiro Chegando no terreno Botando tá quebrado Tanto também cortando ligeiro Tocando o badeiro Vai o céu arranhado É correto, bem centralizado Tava achanando alemães no ar Embarando quando eu entro Nego nosso samba já vai começar Quem é bamba Entra na roda Quem não é bamba Também pode entrar no nosso samba Não tem preconceito Vamos ter direito de participar A viola vem se atirando O povo cantando tabacoado E o povo trabalha Na branca não tem alegria Vai começar É só pra tirar o óleo Vai, percussão Vai, Arthur Vai, Arthur Vai, Arthur Vai, Arthur É, meu pai É, meu pai No ré menor Tá tirando onda, né, garrapicho Vou tirar mais uma Se mandar ele chamar eu vou Sou brasileiro Sou brasileiro Sou do sul, sou do nordeste Estimarral, cabra da peste Sou valente Eu sou pai de amor Neto a vida do jeito que for Alegria, riso, choro e dor Eu sou branco, eu sou negro Viro o mundo pelo abenço Tenho esperma e chão Sou sonhador Vai, Arthur Vou à produção do seu do padre Saí da igreja em todos os bares Sou com a produção do trate O mar Espeço a chefe Ao milpapapá Fique bem, Arthur Fique bem, Arthur Piano, bandeiro ou viola Maior que chama nem dobola Tanto faz, cachaça ou Coca-Cola Se mandarem me chamar eu vou Se mandarem me chamar eu vou Sou brasileiro, sou nação Sou do sul, sou do nordeste Estimarral, cabra da peste Sou valente Eu sou pai de amor Leva a vida do jeito que for Alegria, riso, choro e dor Eu sou branco, eu sou negro Viro o mundo pelo abenço Tenho esperma e já sou sonhador Vai Onde tem um Tardunque Alegria Onde tem um Ah! Rapaz, espetáculo, hein? Maravilha. Pessoal aqui, os bastidores estão batendo palma, viu? Debaixo hoje. Olha só, Cris, a gente já tem os nomes dos ganhadores dos CDs? Ainda não, tem bastante gente ainda. Então continue compartilhando aí, hein, galera? É isso aí. A gente tem que lembrar o Despachante Trevo, que é um dos nossos patrocinadores, que são nossos anjos da guarda. A gente tem que dar muita moral para os nossos patrocinadores. Que são nossos anjos da guarda. Então eu quero mandar um grande abraço para o Despachante Trevo, que está com a gente, localizado na Alameda Paulista 2022. Qualquer coisa, licenciamento, transferência, falar com o Ivair Fortunato, G98117112533376969. O Galpão dos Estofados, falar com o Claudião, 33371473. O Galpão dos Estofados tem delivery, tem de tudo lá, gente. Então liga para o grande Claudião e fala com ele. O David Santiago, que faz toda a parte gráfica aqui para essa banda maravilhosa. Liga para ele também, 981076925. O Fernando Rangel, escritório de contabilidade, também. Vamos dar essa moral para o grande Fernando Rangel, que está com a gente aí de todos os começos da live. 33197198 e 33197199. E hoje a gente tem um grande patrocinador, Pico Pico Pet. Tem tudo para o seu pet shop. Você, lojista, vai encontrar desde os acessórios até as prateleiras, a Pico Pico Pet. Traz o que há de melhor no mundo dos acessórios para o seu pet shop. Se você quiser acessar picopicopet.com.br, Facebook, Instagram, ou você ligar para os consultores, 981016815. Tem alguém aí para a gente falar? Tem várias pessoas também que a gente pode reforçar, que estão apoiando também a live. Que é o Jamil Lanches, por exemplo, que fica na Alameda Paulista, número 1157. Todo mundo conhece o Jamil Lanches, é uma delícia. E também tem barzinho agora lá. A Rilma Móveis, também, que é móveis sob medida, que fica ali na Rua Cândido Portinari, número 118. Também o Boteco do Zenate, ali na Avenida Tirson Alves Correia. Toda a infraestrutura, a área Kids, tem delivery também. Ousadia Modas e Ousadia Outlet Kids, na Rua 9 de Julho, número 436, o número 3014-2770. Você fala com o Alex e a Jussara. A Cartrupe Centro Automotivo, do Tiago, na Rua Mato Grosso, número 2144, e no Jardim Tabapuã, número 9767-7298. E também Papa em Túlio, aqui, lá em América Brasiliense, na Rua Nicolau Carneiro Leão, 514, número 3392-1115. E o Disque Caçamba Três Irmãos, aqui em Araraquara, no Jardim Brasília, na Avenida Antônio Orlando, número 65, no telefone 3324-2668. Ô Mari, a gente tem um patrocinador muito especial também, que é o Castelinho, viu? Muito legal, Castelinho. O Ronaldo e toda a equipe lá. Um abraço para o Ronaldo. Com desconto, você paga em cinco vezes. Está aí passando no telão. Grande Castelinho. Muitos anos já de tradição em Araraquara também. Entrou com a gente essa primeira live. É uma loja maravilhosa que dispensa comentário, né? Quem quer, gente? O Zé Renato é o proprietário lá do Castelinho, um cara sensacional. Obrigado, Zé Renato. Eu sei que você está agora ligadinho na nossa live. Que Deus proteja você hoje, amanhã e sempre. Te amo, meu irmão. Falar do Castelinho é chovendo molhado, né, Julinho? Falar do Castelinho é lembrar também do Rodolfo. Rodolfo. Grande Rodolfo. Rodolfo Sotratti. Alô, Rodolfo. Rodolfão. Grande amigo. É isso mesmo. Alô, Castelinho. Tem muitos vídeos aí, então, para a gente não esticar. Porque, cara, a audiência aqui de vocês está passando diretamente aqui, que eu estou vendo, mais de mil pessoas, viu? Legal. E hoje eu pedi permissão ao nosso dono aqui do Cochate. Vai até três e meia, beleza? Por falar nisso, gente. Esticamos meia hora. A gente tem que deixar aqui bem claro que essa pessoa maravilhosa, acho que chama... A gente vai falar do nome dele. Ricardo Cochar, que é o cara dono de tudo isso daqui. Ele, a Daniela, que proporciona isso para a gente, viu? O cara deu toda essa estrutura sem cobrar nada. A gente vai atrás de patrocínio para poder ajudar os meninos aqui que estão trabalhando. A gente tem um QR Code para ajudar a banda. A gente arrecada a cesta básica para levar para vocês, para o pessoal que está passando necessidade. Então, gente, vamos dar essa moral a todas as bandas que quiserem fazer sua live. Vem para cá, pô. Vamos dar essa moral, patrocinadores, porque o Ricardo Cochar está disponibilizando toda essa estrutura. Quem conhece o Ricardo Cochar sabe o que eu estou falando. São um dos maiores sons do Brasil. Então, a equipe dele está toda aqui. Gabriel, Samuel, Mazão, Thiago, Ferruge. Tem o Roger do Telão aqui, imagens de focal. A Dilson. Maravilhoso. A Dilson. Então, galera, é uma equipe maravilhosa. O DER do Telão, né? O DER. Isso, o Bacia. Então, tem uma galera muito, muito aqui. Domingão. Os caras estão aqui desde as 9 horas da manhã. Então, quem puder ajudar aí no QR Code, na Zap Solidária, porque é uma cesta básica. Qualquer coisa já ajuda todo mundo que foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar. Não é isso, Júlio? Mazão. Tem o Mazão. Falou do Mazão? O Mazão é o mestre, né? É o mestre. É o mestre de todos aqui. das maquininhas aqui que ele mexe. Então, galera, vamos dar esse respeito todo para esse cara que chama Ricardo Cochar. Bora. É nós agora? Vamos lá. Tem um vídeo antes, viu? Tem um vídeo aqui. Isso, tem um vídeo. Porque tem vários vídeos aqui para vocês. Deixa eu ver quem vem aí. Alô, produção. Alô, Samuel. Pode soltar o vídeo aí? Quem vem aí? Gê? Boa tarde, rapaziada. Para quem não me conhece, sou o Ivaí Fortunato, do Despachas de Estrevo, mais conhecido pela rapaziada aí como Gê. Viradinha América aqui. Estou aqui para prestigiar essa live maravilhosa dos meus parceiros, Júnior Barros e Carrapinho Rangel. Dois monstros da música aqui de Alharaquara. Parabéns, rapaziada. E é o seguinte, se possível, toca uma música do Fundo de Quintal para mim aí. Nosso Grito. Beleza? Um abraço. Vamos continuar. Bora lá. Alô, Gê. Falou bonito, hein, meu pai? Vamos lá. Eita, vida de cão. Nosso grito. Não é, mano? Vida de cão, não. Essa aí mesmo. Não, essa aí mesmo. Vida de cão ou é para te ver sorrir? Vida de cão. O que a gente faz agora? Bora lá. É Vida de Cão mesmo? Você já não quer mais amar? Sem rumo tá sem direção. Se encontra perdido no cais, querendo encontrar a solução. Amigo, não vai se entregar. Eu sei tá ruim de aguentar. Mas Deus tá aqui pra ajudar. Não deixa esse barco afundar. Eita, vida. Eita, vida de cão. A gente que a gente chora, a gente abre o coração. Eita, vida. Eita, vida de cão. A gente tem mais que lutar. Seguir a nossa diretriz. Sonhar e tentar ser feliz. Viver pra cantar e sorrir. É hora da gente assumir. É hora da gente assumir. É hora de darmos as mãos. O negro ao branco se unir. Gritando do mar só razão. Eita, vida. Eita, vida. Eita, vida de cão. Eita, vida. Eita, vida de cão. Eita, vida de cão. Eita, vida de cão. Eita, vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita, vida. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita, vida. Eita, vida de cão. Tudo nesse mundo é tão comum. Tudo mundo é parte do princípio, meio e fim. Preto, branco, rico, pobre e tanto fez. Exu-x, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo. Vai gastar seu tempo por aí. Se levanta, irmão, sai dessa aí. Muda esse placar de sete a um. Desistência não, eu não aceito. No final do túnel existe luz. E a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E no geral, o bem jamais perdeu pro mal. E ainda bem, que ainda há bem. Ainda bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. Mil cairão ao seu lado, dez mil à direita. E você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Tudo nesse mundo é tão comum. Tudo mundo é parte do princípio, meio e fim. Preto, branco, frito, pobre, tanto fez. Exu-x, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo. Vai gastar seu tempo por aí. Se levanta, irmão, sai, desça aí. Molde esse placar de sete a um. Desistência não, eu não aceito. No final do túnel existe luz. E a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E no geral, o bem jamais perdeu pro mal. E ainda bem, e ainda bem, ainda bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não tem mesmo perigo, amém. E o cairão ao seu lado, dez mil à direita. E você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não tem mesmo perigo, amém. E o cairão ao seu lado, dez mil à direita. E você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. 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 Eu não sabia que era a sua irmã. Só isso. Darcy de Barro Jr. Bora lá. Grande Adriana. O que mais tem aí? Olha, o pessoal do Fundo de Quintal está adorando as músicas do Fundo de Quintal. Enfim, tem tanta gente fazendo pedido aqui que está difícil até ler tudo. O pessoal do Rio de Janeiro, a Glória, o Filho, o Príncipe, falou assim, Juninho, se der para tocar uma do Martinho da Vila aí, eu vou gostar muito. Tem o pessoal também, Dai Aí Família, do Sex Shopping, que vai ser uma das nossas patrocinadoras seguintes, mandou um beijo para vocês. A Isabel, a madrinha, mandou um grande beijo para você, Juninho. O Cacau, o Cacau, o irmão do Macarrão. Ah, foi aniversário do Cacau. Alô, mestre, Cacau. Então, Cacau, família, Andréa, o Macarrão. E a família, e a Dona Marli, falou que Dona Marli é muito sua fã. O Julião, o irmão do Jovem, também está lá ligadinho. A Renata Cristina, assisto todas as lives de vocês. Se possível, toque Ave Maria. E tem uma pessoa aqui, Eloy, que você não falou dela, viu? Falou de todas as mulheres aqui. Ela chama Patrícia, viu? A Pathy, viu? Manda um grande beijo para a Pathy, a esposa do Eloy. Pessoal de Itacoaritinga, o Banana, a esposa Cristiana. Também está ligado lá, fazendo um churrasco. Pessoal da torcida Flamarujos, com 200 integrantes na live. E toda a família lá da Flamarujos. E a Paulinha Amaral também está ligada. Tem muita gente. A gente não mandou beijo para Matão ainda, também em São Carlos. Que também tem muita gente aqui falando que é de Matão e São Carlos, né? Às vezes a gente pede desculpa, porque é muita gente. Pessoal aqui, toca Catinguelê, Corpo Lúcio. Tem muita gente. Carrapicho, você é fantástico, pessoal. Aqui da Turquia. Carrapicho, você é um monstro. Turquia, Carrapicho. Veja onde você está chegando, meu querido. Mandar um beijo também lá para o Rio de Janeiro. Para a minha grande amiga Cicerone, a Neuza Rodrigues. Que é a mãe do Tiago Tomé. Essa mulher, professora, sensacional. Sempre tem um carinho muito especial por mim, por Sarrinha, quando nós estamos no Rio de Janeiro. Eu sei que você está ligadinha. Tanto a Glória, quanto o Príncipe, a Neuza, Tiago Tomé. Aquela família é sensacional. Um beijo no coração. Vamos para mais um vídeo para vocês aí, que tem vários. Senão não vai dar tempo. Eu queria cantar a música do Martinho da Vila, que a Glória pediu. Tá. Um pedacinho. Mas tudo bem, pode soltar o vídeo. Vamos lá, Samuel. Solta o vídeo aí para a galera. E aí, Juninho. E aí, Capicho. Tudo bem? Beleza. É um prazer. É uma honra. Prazer é nosso. Estar aqui. Participando nesse momento único com vocês. Nessa live, né? Tinha muita alegria. Estou muito feliz mesmo. E a gente está até emocionado, né, Gabriel? Tem dúvida. Então, é o seguinte. A gente veio aqui para pedir uma canção, que é um samba. É um samba que ficou marcado aí, né? Foi gravado por Beto Carvalho, Diogo Togueira e muito mais. Se a fila andar. Beleza, Juninho? Carrapicha. Que Deus abençoe vocês. E continue abençoando a carreira de vocês. E um forte abraço. A gente precisa marcar aquele churrasquinho, aquela rodinha de samba. E um grande abraço para o Zorinho. Galiar e Juninho. Beleza? Um sucesso para vocês aí sempre. Juninho, Júnior Barros e Carrapinho Franzel. Valeu, um abraço. Valeu. Tamo junto. Essas duas figuras aí é o Carlão Galhardi e o Zorinho. Amigo nosso de décadas assim. E eles são lá da União da Construção. Os caras estão sempre dando aquela moral para nós, dando aquele patrocínio para que a gente possa realizar essa live. Então a gente vai tocar. Vamos tocar uma vez, porque a gente já tocou lá no começo, né, meu pai? Sim. Mas vocês merecem todo esse respeito se a fila andar. Então vai para você Zorinho e para você Carlos Galhardi da União da Construção. Tá bom? Vamos lá. Agora para vocês. Vamos embora. Não, eu não estou preparado para te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Que a gente não vê O coração não sente Vou te adivinar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virei chorar Não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar No sábio eu me peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor, nosso amor, o nosso amor Se você chegar e me encontrar No sábio eu me peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor, o nosso amor Respeita o missão, sagrado e profano Que foi nosso amor Respeita o missão, sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que foi nosso amor Maravilha! Alô, Carlos Galharia! Coisa boa demais! Obrigado por tudo! Quem tá mandando um recado aqui pra vocês? O Juninho, mande um abraço pra minha mãe Toninha, ela adora você E o Carra, está ligadinho Alô, dona Toninha Beijo, Toninha Abraços, amigos Juninho e Carrapicho Grande Eloy, toca o espelho pra mim Espelho tá sempre sendo pedido Na outra live foi um momento Emoção aqui também Manda um beijo pro Birão A Léa Cristina Tá falando aqui Alô, Birão! Um beijo! Abraço! Olha, o Cris também tá com mais gente aí pra falar Então, tem o pessoal do Cochar aqui Tem um amigo muito especial Que tá assistindo a live E sempre dá uma moral pra eles É o Gaúcho Do Bar do Cavalo É isso aí, né galera? Alô, Gaúcho! Bar do Cavalo! O pessoal do Cochar tá mandando aquele grande abraço pra você E obrigado pela força e pela moral Continua ajudando a galera aí Olha isso, João Oi Mandando mensagem pra você da Rússia O Caio O Caio, o Caião O Caio Pante, meu parceiro jogador Ô, João, fala nisso Tem um monte de mensagem aqui O João não vai cantar uma música? Poxa! Tô aqui aproveitando esse momento gostoso aqui, rapaz Samuel, vamos para mais um vídeo? Tem mais um vídeo pra vocês, hein? Solta lá, solta lá Tem muita gente especi, Raul, aqui que vocês nem tem ideia Solta aí, Samuel Alô, alô, meus amigos Carrapicho Rangel Juninho Barros Sou fã de vocês, viu? Passando pra desejar boa sorte pra vocês na live Interar o meu respeito e meu carinho e minha admiração por vocês, viu? Eu queria deixar um pedido Ô, Juninho, ô, Carrapicho Manda pra mim aí, ó A amizade Fundo de Quintal Tamo junto Até mais Abraço Ô, nós amamos você, Deuclides Grande, Deuclides Sensacional, um cara maravilhoso, viu? Maravilhoso Uma áurea muito bacana Que Deus te abençoe, meu irmão Vamos cantar amizade pra você Ô, gente, lembrando vocês desses vídeos aí A hora que eu pedi pra essa galera, o prefeito E tem mais aqui Eles falaram assim Agora que eu vou gravar esses vídeos Olha o carinho Que eles têm por vocês, viu? Um grande amigo, Deuclides Olha o carinho que ele tem por vocês Muito obrigado, viu? Pra você A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você existir Amigo, quero chorar Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você existir Amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Formada em samba Mandou lhe dizer Dá outro argumento Qual nesse momento Se faz penetrar Com toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou lhe dizer Dá outro argumento Qual nesse momento Se faz penetrar Com toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Foi bem cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos Pro mundo melhor Com você fiquei certo Que jamais falhei Ganhei muita força Tornado maior Amizade Nem mesmo a força do tempo E a destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba De amor Pode nos resumir Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero sorrir Teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero sorrir Teu sorriso Valeu por você existir Amigo Valeu com você resistir Valeu com você resistir E essa vai para todos os amigos Amigo Opa Olha só, a Samara Silveira está mandando parabéns a todos Mas ela está mandando em especial Um beijo para o Brastista, que é o esposo dela Muito orgulho, hein? Muito legal, hein? Mestre Emerson A banda inteira fazendo sucesso aqui, ó Ô Julinha, para você cantar Martinho da Vila Para o Príncipe, hein? Você esqueceu, hein? Alô Samara, um beijo no coração Obrigado aí por ceder um homem para nós aqui, tá? Obrigado Viu? Rodrigo Príncipe lá do Rio de Janeiro Que é Martinho da Vila É, mandar um beijo também para a Raíssa e para o Renan São os filhos do Emerson Ah, muito legal Raíssa e o Renan E o Douglas também, que produziu até uma música minha junto com o Emerson Muito legal, hein? Olha só, Cris, já tem os nomes dos sorteados, dos CDs? Do Carrapite do Julinho? Essa galera aqui que eu vou falar os nomes Só ligar para mim mesmo 997030560 Para pegar esses CDs comigo É o Richard Oliveira Mila Azevedo Samara Silveira Fábio Bezegato Marcelo Augusto Machado Então, galera, entrem em contato para vocês adquirirem esses CDs Repete aí, Cris, o pessoal... Vamos lá Richard Oliveira Mila Azevedo Samara Silveira Fábio Bezegato E Marcelo Augusto Machado Ganharam CDs, hein? Está aqui na minha mão É só ligar para o Cris O número que ele falou agora Pode repetir, Cris Isso Vocês retiram os CDs de vocês Ó, da melhor qualidade Vocês estão vendo, né? Nem precisa falar muito Porque vocês já estão vendo CDs muito bons Tanto do Juninho quanto do Carra Tem uma galera aqui lá de Minas Gerais André Moreira Que está lá fazendo um churrasco Mandou um beijo para o... Que é fã do Juninho Incondicional O Beraba A Sônia e o Tadeu A Sônia e o Tadeu Os pais do Gustavão também O Biro Birão Irmão do Xandão O Ananias Grande Ananias O Anão Ele e a Cida também estão lá curtindo A Andréia e o Chin Estão fazendo aquele churrasco especial Com uma pessoal lá da família lá Esperando a gente chamar eu E falou assim Ô, Juninho Você está demais Carrapicho Vocês são os monstros Que banda maravilhosa Pô, é tão gratificante Ouvir isso aí, né? É gratificante Obrigado a todos Beijo, Andréia e Chin Olha, quero mandar até um beijo Para a Denise Oliveira E para a filha dela Micaela Que estão acompanhando também Olha que legal Sabaona está ligando aqui, ó Alô, Sabaona Desde criancinha Até o pessoal mais velho curte, né? É para toda a família Ficar feliz, não é mesmo? Domingão gostoso Legal, deixa eu fazer A canção do Martinho da Vila Que a Glória Quando o Príncipe Começou a cantar A Glória ouviu esse samba E foi daí que tudo começou Então eu vou cantar Para você, Glória Especialmente, Martinho da Vila Eu vou fazer a primeira vez Voz e violão Especial para vocês Me dá um lazinho menor aí Que paz Assim, aí Vem assim Estás Em você O que o amor O que o amor Gerou Ele vai Nascer E há de ser Senhor Ah, eu hei de ver Vou ser Você linar E ele dormir E ele dormir E de ver o andar Falar Sorrir Então quando ele crescer Vai ter que ser Homem de bem E o Príncipe Vou ensiná-lo a viver Onde ninguém É de ninguém Vai ter que amar A liberdade Só vai cantar Em tom maior Vai ter a felicidade De ver o Brasil Melhor Mas vai ter que amar A liberdade Só vai cantar Em tom maior Vai ter a felicidade De ver o Brasil Melhor Estás Estás Em você O amor Criou Ele vai Nascer E há de ser Senhor Ah, eu hei de ver Você me dá Ele dormir E de ver o andar Falar Sorrir Então quando ele crescer Vai ter que ser Homem de bem Vou ensiná-lo Viu, João? A viver Onde ninguém É de ninguém Vai ter que amar A liberdade Só vai cantar Em tom maior Vai ter a felicidade De ver o Brasil Melhor Mas vai ter que amar A liberdade Só vai cantar Em tom maior Vai ter a felicidade De ver o Brasil Melhor E de ver o Brasil Melhor E de ver o Brasil Melhor E de ver o Brasil Melhor Teremos que ver o Brasil Melhor Canto maior Para você, Glorinha Vamos lá, Samuel Vamos soltar mais um vídeo Para a galera Para os músicos Olá pessoal Falar em boa música É falar Um carrapicho É falar Júlio Barros É falar Sobretudo Nessa moçada Que faz Samba Faz música Faz cultura Que hoje A partir de Araraquara Falam para o Brasil E para o mundo Sempre foi Super fã De vocês Estou aqui ligado Na live Acompanhando Nesses dias difíceis Mais do que nunca Precisamos de boa música E vocês São tudo isso Um abraço forte A você, Carrapicho A você, Júlio Barros Um abraço, Cristiano E eu vou pedir uma música A música que eu estou pedindo É O Samba é meu dom Do Wilson das Neves E do Paulo César Pinheiro Porque Essa música Gosto muito E acho que ela significa muito Para todos aqueles Que sabem o significado Do samba Da música Da cultura Para o Brasil E para todos nós Muita saúde Cuide-se Breve nos veremos Para um forte abraço Que eu moro à vida Um abraço Valeu Dimas Grande Dimas Ramalho Grande Dimas Obrigado Um forte beijo No teu coração Meu irmão O Samba é meu dom Aprendi a bater samba Ao compasso Do meu coração De quadra de enredo De roda Na palma da mão De breque de partida Sempre fez profissão Sempre fez profissão Mário Reis Lalaia 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 Pois quem é do samba Meu nome não esquece mais O samba é meu dom Maravilha! Valeu, Dimas, gratidão, viu? Olha, João, tem seu professor aqui, ó Professor do João de futebol Tem muito orgulho de você, olha Garoto de Ouro, músico bom demais Grande abraço, Luciano Lima Cruz O Lu, vixe, joguei muito com ele lá no Espaço Criança Não é, Lu? Vamos para mais um vídeo? Joguei muito, viu? Tem, tem o do... É bom que ele não me deixa mentir, Arthur Para a galera que acha que não jogava bola aí, ó O professor aí, né, Lu? Um abraço para você aí, viu? Tamo junto Temos o último vídeo agora Antes desse último vídeo, eu quero mandar um abraço pessoal Do Quintal do Garço A Soraya e o Roberto e o vereador Carlos Andim Estou mandando um abraço para vocês Infelizmente não dá para tocar todas as músicas, viu pessoal? Agora a gente tem o último vídeo Deixamos para o final Que é o pai de todos Carlos Alberto do Amaral Solta aí, Samuel Alô, ô Juninho Ô carrapicho Molecadinha Os caras são um monte de samba, hein? Sou fã de vocês Parabéns pela live Ó, tá começando a preparar a minha churrasqueira aqui Para curtir sua festa Curtir seu samba E eu quero ouvir O samba Do grupo do Quintal Que eu já falei, eu sou fã Cruel ou verdade? Beleza? Fique em casa E vamos curtir essa live aí De vocês E Deus abençoe todos nós Esse é o pai de todos Foi daí onde tudo começou Amor Amor Eu não posso viver desilusão Amor Eu não posso viver a ilusão De um falso amor Amor Eu não quero viver enganado Meu coração é dor Amor Eu não quero viver sem ter o seu perdão Eu não quero sofrer Eu não quero sofrer Eu não quero sofrer Eu não quero sofrer Tua saudade se faz presente Se fez ausente Cruel verdade Minha paixão é tão iluquente Quem sabe a gente A dor urgente A dor recente Só quem sabe Amar A dor recente Só quem sabe Amar Alô Amaral, te amo Amaral A dor quem sente é só quem sabe amar A dor quem sente é só quem sabe amar O meu sonho é verdadeiro, é gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro, lindo até o sol ganhar Sobre a luz da poesia, é tão doce de cantar E eu sou do santazinho para a granda, eu não quero parar O samba do sorrido, cantando o sabor do luar É um samba doente, comente presente pra gente pensar Que se canta, se planta e se canta a raiz popular Samba é a filosofia, que fidel guia no salão Tem a força e a magia, que acende os corações E pra mim a alegria, o meu samba vai além É a minha bandeira, a paz verdadeira que me satisfaz Essa luta onde vem me iluminar nos nossos quintais É um tom envolvente, presente de Argentina, sentida paz Essa luta onde vem me iluminar nos nossos quintais Barará, 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 barará Seguro a pessoa do seu morro na sarda de barco Que só nem volta do mundo, voltei pra ficar, ficar Eu vim lá do fundo do poço, não posso dar moda pra não ter dolar Quem marca a bobeira, engole poeira, raceira até posso levar Falando que sou, não vou vacilar E quem perdoou, sem conseguir Escolhe o cara daqui e dali, malabriando o vida em si E eu sou o corpo da vida, foi onde aprendi Malabriando, sou pra vacilar E quem perdoou, sem conseguir Escolhe o cara daqui e dali, malabriando o vida em si E eu sou o corpo da vida, foi onde aprendi É por isso que eu vou Vou, eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malabriando, sou eu É por isso que eu digo É por isso que eu digo que vou Vou, eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu É meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malabriando, sou eu Lá, 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 oportunidade e essa live eu vou dedicar a vocês Zé Sabaona saúde aí meu compadre mestre Zé Sabaona um grande abraço forte abraço Alô Marcio filho alô Gé Sabaona alô Gil alô Gil alô Julzinho olá olá Aurora alô Saci ei 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 olha meu amor olha meu amor esquece a dor da vida Deixa o desamor caciqueado na avenida Esse ano eu não vou matar, vou verá No caciqueado só vou parar na quarta-feira No caciqueado só vou parar na quarta-feira Fora meu amor, esquece a dor Da vida, deixa o desamor caciqueado na avenida Esse ano eu não vou matar, vou verá Vou caciquear só vou parar na quarta-feira Vou caciquear só vou parar na quarta-feira Não dá no cacique, eu vou, fui caciqueado Ô chacal! Não dá no cacique, eu vou, fui caciqueado Não dá no cacique, eu vou, fui caciqueado Eu fui, eu fui, eu fui caciqueado Agora deixa só percussar Só percussar Valeu Vamos ver esse surdo aí Vamos ver esse pandeiro aí Vamos ver esse chimbal aí Tchau 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 Valeu gente, um beijo no coração Valeu, 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 valeu Tchau 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 Tchau